E por que você tá falando que é tão importante, assim, focar na fonética? Simples. Quando você tá na rua, as pessoas tão andando com placas? As pessoas tão com placas nas ruas, se comunicando através de papel? Ou você ouve sons? Você tá ouvindo sons. O que vai te dar mais conforto emocional é quando você entender aquilo que você ouve. De todas as habilidades, ó, compreensão auditiva é uma habilidade. Leitura, você saber ler em alemão é outra habilidade. Você falar e você escrever. Quatro habilidades no total. De todas as quatro, a que vai te dar mais conforto emocional é você entender o que você ouve. Você entrar no trem e entender. Você vai em algum local e entende. Você vai no médico e entende o que tá falando. Mesmo que você não fale perfeitamente, se você entende o que o médico tá te falando, você sai de lá assim, nossa, que bom. Entendi isso aqui. Lembra da primeira vez que você entendeu alguma coisa assim no seu dia a dia, num país de língua alemã? Você pensou, caramba, entendi tudo que foi falado aqui. Nossa, que felicidade e tudo mais. Entende por que você entendeu? Porque você entendeu os padrões sonoros ali. Mas se você faz um estudo mais refinado de fonética, você vai entender cada vez mais. E você consegue, inclusive, escrever palavras que a pessoa pronunciou. Mesmo que você nunca tenha lido a palavra, mesmo que você nunca tenha visto a palavra escrita em nenhum lugar, você vai conseguir escrever porque você sabe como é que funciona a fonética alemã. Então... Então...